Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de review sobre WandaVision, a nova série da Marvel no Disney+, que tá dando o que falar, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio, onde a trama é aprofundada ainda mais, e na minha opinião foi o melhor dos três episódios até agora. É verdade. O episódio da sequência, linha temporal, né, primeiro episódio foi nos anos 50, o segundo nos anos 60, e esse terceiro é nos anos 70, onde tá tudo colorido, a abertura é baseada na série The Prairie Bunch, e esse episódio é focado na repentina gravidez da Wanda, né, que ela engravidou do nada, e durante o episódio a barriga dela vai crescendo ainda mais, ainda mais, ainda mais, e os próprios WandaVision ficam confusos, né, como é que tá acontecendo isso? Tem uma cena que eles até brigam pra ver qual vai ser o nome do bebê, se vai ser Tommy ou Billy, né, que ele quer Tommy, ela quer Billy, ou vice-versa, não lembro direito, e no final das contas, no final do episódio, já nascem os bebês, e são gêmeos, então eles conseguem colocar o nome de Tommy e Billy. Lembrando que nos quadrinhos, ela também tem filhos com visão, chamado Tommy e Billy, então é referência aos quadrinhos também, só que esses filhos, eles foram criados, como eu falei aqui no nosso episódio anterior, falando sobre WandaVision, sobre os dois primeiros episódios, esses filhos foram criados a partir do DNA do Mephisto, que é um demônio das histórias em quadrinhos, que ajudou a Wanda a fazer esses dois filhos dela, e são filhos de realidades paralelas, e a gente sabe que a Wanda tá numa realidade paralela, então tudo ali se conversa um pouco, só não sabemos ainda se esse Mephisto vai de fato aparecer na série. Além da história da semana da série, que é a Wanda tentando controlar a sua gravidez, a gente tem um Visão ainda mais confuso, se perguntando o que que tá acontecendo, mais uma vez eles tão estranhando aquela realidade, e o Visão tem uma hora da série que ele pergunta pra ela, mas peraí, a gente teve filho do nada, teve aquela cena do jantar, sabe, começando a cair na real, e ela meio que rebobina de novo, dá meio que um bug no episódio, e ele volta e fala como se nada tivesse acontecido, mais uma referência aí, mostrando que a Wanda tá criando a sua própria realidade na sua cabeça. Que viagem é essa, velho! O comercial desse episódio é o banho da Hydra, da mulher que não aguenta mais a vida dela, que ela leva, e ela vai pra banheira de espuma lá, que é o chamado banho da Hydra, que é a divisão da SHIELD lá, corrupta, que a gente vê em Capitão América Soldado Invernal, e também é baseado num comercial dos anos 70, que é bem parecido, quase igual a esse. Outro ponto chave desse episódio, é que tá lá os dois vizinhos, né, a Agnes, que apareceu um pouco nesse episódio, e o outro vizinho, indagando o Visão, né, que a Wanda tá lá dentro da casa, com a Geraldine, que é a Monica Rainbow, que apareceu no episódio anterior, agora falaram que o nome dela é Geraldine, lá cuidando dos bebês que nasceram, e eles falaram, não, mas a Geraldine, ela não tá aqui que nem a gente, ela não é que nem a gente, né, mas uma dica pra nós que estamos assistindo, que eles estão realmente em outra realidade, né, e o Visão também estranha isso, e lá dentro da casa, a Geraldine e a Wanda estão tendo uma conversa, né, é quando a Wanda vê o amuleto da Geraldine com uma espada, e pergunta pra ela, e a Geraldine começa a meio que cair na consciência, né, ela, porque a Wanda fala, eu também sou uma gêmea, né, eu tive um irmão chamado Pietro, e a Geraldine fala, é, o que morreu pelo Tron, aí a gente já fica, putz, ela sabe de alguma coisa ali, né, então já dá mais indícios aí, dessa realidade alternativa, tanto que, no final desse episódio, a Geraldine é meio que expulsa dessa realidade, e é levada para um campo aberto lá, e vários agentes que a gente acha, né, que são agentes da Suor, e cercam ela, então, a gente vai ver aí que nos próximos episódios, a gente vai ter mais respostas, em relação a essa nova realidade que a Wanda criou, na cabeça dela, eu tô ansioso para saber, o que vai acontecer no próximo episódio de WandaVision. E você gostou desse terceiro episódio? Deixa aqui nos comentários mais referências que vocês pegaram, e o que vocês esperam para o futuro dessa série, que já tá agradando a todo mundo, tá bom? Não esqueça de deixar o like no vídeo, e se inscrever no canal, que semana que vem, tem o nosso review do quarto episódio de WandaVision. Às vezes eu falo Wanda, às vezes eu falo Wanda, gente, é porque eu sempre falei Wanda, tá? E na série eles falam Wanda, então, não liguem para isso, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo na alma, e até o próximo review de WandaVision. At last it's my lifetime.